Galera, galera, seguinte, eu tô gravando aqui agora porque a Natália sumiu, mano, a Natália sumiu. Eu sinceramente não sei o que fazer, já faz horas, já faz horas, eu vou explicar pra vocês o que que tá acontecendo. Calma, deixa eu relaxar. Ó, é o seguinte, ela me falou que ia na farmácia, tá? Tem uma farmácia aqui perto de casa que ela é 24 horas. Quando era mais ou menos umas meia-noite, meia-noite e pouco, meia-noite e meia, quase uma da manhã, ela me falou que ia na farmácia comprar algumas coisas. Eu ofereci pra ela de ir levar ela e tudo mais, eu tava distraído aqui no sofá, mano. Eu tava distraído, eu nem pensei na hora. E ela foi lá e falou que não precisava e tudo mais porque a farmácia realmente ia aqui perto. E aí ela simplesmente foi. Só que, tipo assim, já se passaram umas duas horas, umas três horas, umas duas horas e meia, mais ou menos, ela ainda não voltou. Ela simplesmente foi e não voltou. Eu já liguei pra mãe dela, a mãe dela não sabe onde ela tá, porque pra mim é o seguinte, eu tinha pensado o seguinte, ela deve ter ido na farmácia, achou uma coisa interessante pra levar pra mãe dela, pediu o motorista de aplicativo e foi pra casa da mãe dela. Mas não, ela simplesmente não está lá, a mãe dela não sabe onde ela tá. Eu já liguei pra todo mundo, ninguém sabe onde ela tá. Nossos amigos, ela não tá em lugar nenhum, mano, lugar nenhum, na casa de nenhuma amiga dela. Então, assim, eu já não sei onde ela tá. Sinceramente, eu não faço ideia. Eu não faço ideia. Então, assim, a minha esperança é de que ela esteja na academia. Porque a Natália, pra quem não sabe, ela gosta de ir à academia nessa hora, mais ou menos, sabe? Essa hora, mais ou menos meia-noite, uma hora da manhã. Por quê? Porque a academia não tem ninguém, tá vazia, tem ninguém usando e ela gosta quando a academia tá vazia só pra ela. E pra quem não sabe, ela faz academia aqui no nosso prédio mesmo. Nosso condomínio tem uma academia, então ela costuma ir na academia quando tá vazio. A minha esperança é de que ela esteja lá. Eu vou lá agora, se ela estiver lá, eu já fico mais tranquilo. E até apago esse vídeo, porque esse vídeo é só pra registrar mesmo. Mas se esse vídeo estiver no ar, vai ter alguma coisa estranha que aconteceu. Tá, eu vou parar de andar pra lá e pra cá e vou lá, mano. Vou lá na academia, ver se ela tá lá. Porque se ela estiver, eu já fico bem mais tranquilo, velho. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo nada. Não, não tem nada dela aqui. Deixa eu ir lá. Seguinte, a minha esperança é essa, velho. É ela estar lá. Não sei se vocês estão me vendo direito, porque tá bem escuro. Tá bem tarde, tipo assim. Deve estar todo mundo dormindo. Não vou nem falar muito alto, não. Porque deve estar todo mundo no prédio dormindo, mano. Mas a minha esperança é ela estar ali. Aliás, a academia fica bem ali, ó. Só que o problema é que tá apagada, mano. Quando tá apagada assim, normalmente é porque não tem ninguém. Olha só, tá vendo? Isso aqui, provavelmente. Isso aqui, ó. Um aqui, outro aqui, aqui a esteira. Ah, não, velho. Não tem ninguém, mano. Trouxe até uma lanterna pra ver. Mas olha, realmente, tá vazia a academia. Tem ninguém malhando aqui agora. Vou olhar ali, aqui nos banheiros da academia. Às vezes ela tá aqui. Aqui não tá. É aqui, ó. Mas tá escuro também. Tem alguém aqui? Amor. Aqui é o dos meninos. E aqui é o das meninas. Tem alguém aqui? Pelo visto, acho que não tem ninguém, não. Ela não vai nem esperando se ela tá aqui, mano. Não sei o que eu faço, velho. Não sei o que eu faço, sinceramente. Eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu vou lá em cima, vou pegar a chave do carro. E vou tentar ir nessa farmácia onde ela falou que ia, né? Vou lá e vou ver se ela tá lá. Porque essa farmácia é 24 horas. Às vezes ela encontrou com alguém conhecida. E ficou conversando com a pessoa lá, entendeu? A minha esperança agora é essa. Ela ter ficado conversando com alguma pessoa lá. Assim, não faz sentido ela ficar conversando por umas duas horas, né? A esperança é essa agora. Eu vou pegar a chave do carro lá. E vou lá de carro. Pra ver se a gente acha ela. E vou gravar tudo, mano. Porque se ela estiver lá, pelo menos eu já registro no momento. Beleza, rapaziada. Tô com a chave do carro aqui. Vambora. Vou lá correndo, mano. Tá muito frio, mano. E eu não sei se ela levou blusa de frio também. Às vezes ela tá com frio lá. Alguém pode ter pego ela de conversa. Deixa eu até acender a luz aqui pra vocês conseguirem me enxergar direito, né? Mano, a minha esperança agora é essa. Ela tá ali, perto ali da farmácia. Ou, às vezes, em algum lugar ali. Pior que de 24 horas é só farmácia, mano. Nenhum outro lugar é 24 horas ali. Nenhum. Vamos lá, vamos tentar ir até ela. E ver se a gente consegue achar, né, mano? Não, tomara que ela esteja ali. Eu já liguei pra todo mundo. Tá todo mundo, inclusive, preocupado. Porque não sabe onde ela tá, entendeu? Não sabe. Eu não sei se ela falou que ia pra algum lugar e esqueceu de me avisar. Ou, assim, não tem problema esquecer de me avisar. O problema é que eu fico preocupado, mano. Eu fico preocupado. Eu não sei onde ela tá. Já era pra ter voltado. Quem que vai numa farmácia e fica 3 horas na farmácia? 2 horas na farmácia? Não tem, mano. Não existe. Então, assim, vamos tentar ir lá. Vamos tentar achar ela de algum jeito. Às vezes, até no caminho da farmácia, eu vejo ela voltando, né? Na rua, a pé. O problema é que penso, passou muito tempo, mano. A chance dela tá longe é muito alta. Ah, não, velho. Vamos lá, vamos procurar ela, então, rapaziada. Rapaziada, é o seguinte. Tô chegando aqui na farmácia. Tá chegando já. Já tô registrando tudo também, pra deixar tudo registrado pra vocês. Se eu não me engano, era nessa farmácia mesmo, tá? Porque essa é a única... É a mais perto que eu conheço, que é 24 horas, né? Não tem uma farmácia mais perto que essa, que seja 24 horas também. Então, assim, tô entrando nela aqui agora e vamos ver se ela vai tá aqui, né? Aqui é bem movimentado, então pode ser que ela tenha encontrado alguém e ficou aqui começando, trocando ideia e tudo mais. Para que seja isso, sinceramente. Eu tô torcendo pra que seja isso. Olha só, rapaziada. Cheguei aqui, ó. É aqui, tá vendo? Essa farmácia, ela é a mais perto lá de casa e que é 24 horas, né? Ela é bem grande, tem bastante lugar aqui que ela pode estar. Umas mesinhas, tá vendo? Mas que, pelo visto, ela não tá aqui, não. Deixa eu ver. Às vezes aqui, em algum lugar aqui... Não. Não, pior que não tá, não, velho. Olha só. Eu tô dando uma volta na praça. Ó, na praça não, na farmácia. E não tô achando, mano. Aqui agora é drive-thru. Ela não estaria no drive-thru. Não faria nem sentido. Então, eu acho que eu não vou nem pra cá, viu? É, rapaziada. Não, não sei. Não sei. Não sei onde ela tá, velho. Tô achando que eu vou dar uma volta aqui nas ruas aqui em volta. Pra ver se, às vezes, eu vejo ela voltando pra casa, né? Andando em algum lugar aqui, sei lá. Ó. Aqui tem uma rua. Tem até uma pracinha aqui, ó. Mas, pelo visto, ela não tá aqui, não. Olha só. Essa pracinha tá vaziona. Aqui tem uma rua pra direita e pra esquerda. Pra onde eu vou, hein? Ai. Eu acho que eu vou pra direita. É, eu vou pra direita. Pra direita que pode ser que eu encontre ela por aqui, mano. Nossa, sinceramente, eu não tô acreditando, velho. Ela não tá na farmácia, rapaziada. Ela não tá, velho. Onde que ela pode tá, mano? Onde ela pode tá, velho? Não faço ideia. Rapaziada, seguinte. Decidi o seguinte, mano. Mano, eu vou voltar pra casa e agora eu vou começar a tomar outras medidas, mano. Umas medidas mais sérias. Porque não é normal, mano. Ela não tá em lugar nenhum. Se pá, eu ainda vou passar ali numa delegacia, alguma coisa assim. E vou falar que ela sumiu. Tá ligado? Porque, mano, eu não encontro em lugar nenhum. Vocês não têm noção. Eu acho que eu vou pra casa, mano. Eu vou ligar pras autoridades. E vou falar isso, mano. Vou falar que minha namorada sumiu. Aonde que foi? Não tô acreditando que isso aconteceu, mano. Plena três horas da manhã, mano. Três horas da manhã. Tarde pra caramba. Eu não sei nem como que tem carro na rua ainda. Deve ser, né? Trabalhador que trabalha essa hora e tudo mais. Mas, mano. Três horas da manhã, ela sumiu, mano. Ela desapareceu, velho. E não deu notícia pra ninguém, velho. Pelo amor de Deus, mano. Não tô acreditando que isso tá acontecendo. Não tô acreditando. Eu vou voltar pra casa. Quando eu chegar lá, eu volto com vocês. Rapaziada, seguinte. Cheguei aqui em casa. E, mano. Agora é pensar. Pensar o seguinte. Eu vou ter que parar de gravar. Vou ligar pra todo mundo. Vou falar que eu fui procurar ela na farmácia que ela tinha falado. E ela não tá lá. Ela não tá lá. Cara, mano. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Sabe o que é pior, velho? Pior que, tipo assim, ela tinha me falado que ia só na farmácia, ia voltar. E não voltou. Eu tenho que montar todas essas informações. Inclusive, vou mostrar o vídeo pras autoridades pra falar. Oi, meu amor. Não, mentira. Que foi? Mentira, velho. Que foi? Você tá aqui em casa, amor? Eu não te falei que eu ia, não. Pois é. Você falou que ia na farmácia e demorou três horas pra voltar, velho. Não, eu fui na farmácia lá. Eu tô até gravando. Eu fui lá, uai. Eu fui lá de carro. Andei até nas ruas lá em volta, no bairro. Ô, velho, onde você tava? De verdade, fala. Onde você tava? Não, de verdade. Eu fiquei preocupado. Liguei pra todo mundo, velho. Liguei pra sua mãe, liguei pra minha mãe. Liguei pra todos os nossos amigos, suas amigas. Ninguém sabia onde você tava, amor. Não, de verdade, de verdade. Deixa eu falar. Não, velho, velho. Eu sei que você ligou pra sua mãe porque isso é uma trollagem. Tá brincando comigo, né? Que sonha. Nossa, tá brincando comigo. Não é possível. Só me merda. Você sabe que eu tô gravando, né? Eu reparei mesmo. Eu não até falei com a galera que eu achava que você tava gravando. É, e você sabe que eu tô gravando? Justamente porque eu achei que você tinha desaparecido, velho. E quando vai? Três horas da manhã. Você fala que vai na farmácia. Fica três horas. Fica duas e... Duas horas e meia, três horas na rua. Não volta, velho. Foi uma boa trollagem. Não, não foi. Eu não ia deixar tanto tempo assim. Quando você começou a ligar pra sua mãe desesperado, o que que eu fiz? Eu falei, vou voltar pra casa. E aí eu voltei. A galera viu. Coincidiu. A hora que eu tava voltando, você tava virando a esquilinha assim, ó. Você filmou isso? Filmei. Então eu quero ver. Eu quero ver. Você vai postar lá no seu canal? Então eu quero entrar no seu canal e eu quero ver isso aí. Porque eu não acredito. Eu acho que você tava aí de propósito esperando até esse horário. De verdade. Eu fui lá pra casa de sua mãe. Você acha que eu ia ficar no frio ali? Ô, véi. Ô, sério. Ô, rapaziada. Seguinte. Entra lá no canal da Natália. Tá aí na descrição. E assiste esse vídeo que ela tá gravando pra ver se isso é verdade mesmo. Pra ver essa trollagem toda que ela fez. Se ela me viu saindo de carro. Porque eu tava gravando tudo. A galera viu junto comigo. Eu saindo de carro e tudo mais. E a gente não te viu. Como é que você tava aqui? Se eu rodei aqui no prédio, fui ali na academia, fui em todo lugar te procurando e não te vi? Não. Eu cheguei na hora que você tava saindo. Literalmente. Você tava saindo. E aí eu falei, eu vou ficar aqui, galera. Eu vou sair. Ó, véi. De verdade. Não faz isso mais, não, véi. Você me deixou preocupado, véi. Nossa senhora. Sério. Não, de verdade. Eu fiquei muito preocupado. Muito preocupado. Não, eu fico preocupado. Eu já tava pensando até como que eu ia fazer agora. Eu ia juntar todas as informações e passar tudo pra... Nossa, meu bem. Eu ia. Eu ia ter que fazer medidas sérias. Ai. Ai, rapaziada. Eu não vou nem apagar esse vídeo. Eu falei com a galera que se eu te encontrasse lá na farmácia, eu ia até excluir o vídeo porque foi um alarme falso, né? Mas, na verdade, não, véi. Eu vou até deixar esse vídeo pra mostrar que essa trollagem dela me assustou demais. E cês tão de prova. Cês tão de prova. Ó, galera, é o seguinte, mano. Entra lá no canal dela pra vocês verem, então, a visão dela dessa trollagem. Ela me trolando, né? Na visão dela desse vídeo. Ai. Agora eu vou relaxar. Eu vou até tomar um banho ali. Tirar a luz de frio e tudo mais. Porque, sinceramente... Ai, gelei agora, viu? Gelei. Obrigado pra todo mundo que, pelo menos, ficou aqui comigo até o final. Me apoiando. Porque, sinceramente, assustei. Eu tenho certeza de ser assustado também, mano. É isso, rapaziada. Obrigado por acompanhar. Um beijo. Amanhã tem vídeo. Depois de amanhã também. Dois vídeos por dia, tá? É isso. Até mais. Tchau. 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 Se inscreva no canal.